Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Epidando Campo, liberando o pessoal aí para o trabalho. Ontem fiquei até tarde aqui, hoje já estou com o meu operador na ativa novamente. Estamos fazendo a reforma de pastagem. Qual que é o primeiro passo? O que fazer primeiramente na reforma da pastagem? Depois da limpeza, você fez a limpeza da sua área, se é uma área degradada, você tem que fazer primeiro a sua análise de solo. Com base na análise de solo você vai ver se está bom ou não, se o seu solo precisa de fazer a calagem, se o solo está ácido, quais nutrientes você tem que comprar. No nosso aqui vamos colocar o fósforo para a correção, porque querendo ou não o solo perde fósforo, então o fósforo a gente vai jogar para fazer a correção e implantação da pastagem. Mas Gabriel, é só dar a primeira mão e jogar semente? Não, não. Vocês podem ver que ainda tem matéria orgânica aqui, então isso aqui vai acontecer um processo de fermentação. Eu tenho duas situações aqui, a primeira é a questão da fermentação do solo e a segunda são as sementeiras das pragas que ficaram. Então eu vou deixar aí um período de 15 dias para que essas sementes comecem a germinar. Após a germinação, aí eu faço a segunda mão de grade, já vai estar fermentado, as sementes vão estar germinadas e aí eu dou a segunda mão de gradagem para depois nivelar. A nivelação vai ser para acabar com essas valetas que acabam ficando, vocês podem ver. Então fazer o processo de nivelação. Mas antes de fazer a nivelação eu já vou jogar o adubo, né, jogo o adubo, incorporo, nivelando, né, e depois jogo a semente. É um processo bem delicado, mas tem que ser feito com muita cautela, né, todo o passo, todo o processo produtivo. Tá mostrando para vocês aí passo a passo, tinha prometido. Vou mostrar para vocês uma qualidade. Geralmente fala assim, mas Gabriel, essa operação fica cara. Não fica cara, gente. O que fica cara é você fazer um serviço em dois anos, ter que reformar novamente, o passo fica mal formado. Então isso fica caro. Isso aqui nós estamos fazendo um tipo de formação de passagem para durar esses cinco anos, seis, sete anos, mas isso também vai ser influenciado pelo manejo, né. O manejo é muito importante também. Mas vamos continuar, pessoal. Vamos continuar aqui. Depois de uma chuva, olha só como o solo agradece, hein. Fica bom demais. Terrona preta. Nem precisou fazer calagem, tá, pessoal? Se estão perguntando, nem precisou. É só o alfóssil que o alfóssil, infelizmente, todo mundo gosta. O alfóssil, na verdade, é a picanha do solo, né. E a esteira já está vindo. Por que nós estamos com a esteira aqui, antes que perguntem, né? É porque a gente está necessitando de tratores para o trato da fazenda. Nessa época da chuva, eu vou até mostrar para vocês como que a gente faz em relação ao nosso trato dos animais. Porque os nossos cuchos não são cobertos. Qual que é a estratégia que utilizamos? Eu vou estar mostrando para vocês. E é por isso, por esse motivo, a gente acaba tendo que usar os maquinários que tem disponível. No caso, era a esteira. Então, a gente tem que colocar na ponta do lápis o custo-benefício. Tem muita gente que fala, ah, o rodante é caro. O rodante é caro. Mas o rodante foi feito para rodar, né. Podemos deixar o maquinário parado. Quanto custa uma máquina dessa parada? Quanto custa o investimento dela parada, né? Então, a gente tem que fazer o máximo possível para fazer as coisas funcionarem. E olha só a cor dessa terra preta, preta, preta. Linda de ver. Gabriel, a máquina rende? Tá, pessoal? Ela está trabalhando como se fosse o BM 125. Um trator de 125 cavalos rodando aqui. Mas é isso aí, pessoal. Esse foi só uma demonstração, uma pequena demonstração da nossa reforma de pastagem. Estamos começando do zero, tá, pessoal? Zero, 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 zero. Aquela área já é formada. Essa área de baixo aqui que vamos formar. Beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.